Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Fabulos Games e vamos seguir aqui com mais um vídeo de Dye Light 2. Vamos continuar do mesmo lugar que nós paramos no vídeo anterior. Espero que vocês estejam gostando aí da série. Se puder, pessoal, deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhar o vídeo, agradeço. E é isso aí, bora para o vídeo. Bom, pessoal, eu vim aqui no vídeo anterior, só vim aqui para esse lugar aqui para a gente poder descansar, dormir, uma área segura. A gente fez uma missãozinha embaçada aí no vídeo passado e agora a gente tem que dar continuidade nela. Bom, a missão aqui é essa aqui. Pessoas desaparecidas. Um cara no bazar chamado Diamond me falou de um lugar que eu poderia ir se quisesse ganhar dinheiro. Parecia suspeito, na melhor das hipóteses. A gente foi lá, tal, aconteceu tudo que aconteceu no vídeo passado, né? E agora a gente vai ter que seguir aqui, procure o clife na ponte do diabo. Vamos fazer essa missão aqui para terminar ela e depois a gente a única saída. Aliás, acabando essa missão aqui, a gente retorna lá para falar com aquela moça lá, que a gente estava conversando, não lembro o nome dela agora e depois a gente segue para a missão aqui principal. Bom, vamos lá. Vamos seguir aqui, vamos para cá. Deixa eu ver... 401 metro. Bem longinho, hein? Vamos aproveitar que tá... Nossa, quase que dá ruim. Vamos aproveitar que tá de dia e vamos ver essa missão lá. Vamos embora. O que ele quer, meu filho? Ah, sem vergonha, velho. Que bicho pilantra, velho. Deixa eu ver aqui... Vamos mudar aqui. Vamos mudar para pá aqui. Não quero quebrar nossa arma ali, que o facão é melhor, né? O facão é um pouquinho melhor. Aliás, a gente tem que achar umas armas melhor, viu? Porque a gente tá meio ruimzinho de... De armas... De armas... Quando um de nós morre, eles mal percebem. Mas quando o comandante deles morre, vira um lugar de cabeça para baixo. Deixa eu ver aqui... Como a gente passa para lá. E aqui não vai alcançar. Vamos seguindo por aqui. Aqui é uma área segura também. Sobe aí, vida. Beleza. Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver aqui... É... Bom... Beleza. Outra área segura. Opa, vamos aproveitar E pegar esses itens aqui, né Já que estamos aqui Beleza Beleza Boa Os cogumelos Bom Vamos seguindo aqui Vamos pra cá Sobe aí, meu filho Deixa eu dar uma melhorada na minha vida aqui Boa Bom Opa Melhor não, né Errou ali, meu filho Vai, Dan Sobe, meu filho Brincadeira Acabamos de curar Vamos tomar Tomamos a queda Caramba, é longe do lugar aqui Tá louco Vou pegar uns Uns itens aqui Que nunca é demais Cogumelo Vambora Vambora Opa Caramba Caramba, está pegando ali Vamos lá Vamos lá É, não vai dar pra subir aqui Vacila, hein Que vacilo Que vacilo Dá pra subir ali Bom, é aqui Procure os cliff Na ponte do diabo Aqui não, é uma ponte É, não vai dar pra subir É, não vai dar pra subir Ai, meu filho, abre ali Vamos ver Vamos ver aqui Será que é aqui mesmo a missão nossa? Beleza Hmm Vamos lá Bom, acho que deve ser aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos tomar aqui um Corgumelinho Rapaz, onde é será? Deixa eu ver aqui o mapa É aqui mesmo Deve ser lá embaixo Vamos ver Vamos ver Aqui não é Nossa De boa aqui Rapaz Rapaz Tomando isso aqui já Ué Ué Caramba, onde que é Caramba, onde que é velho? Por ali Será que não tem buraco ali? É Caramba, bem cabuloso lugar aqui Tá de brincadeira Tá de brincadeira Eu peguei um pouco Eu peguei um pouco Que você É o cara Eu estou procurando É o cara É isso aí Pare De ser Boa Achei que eram os caras aqui já, não é não? Vamos continuar Vamos continuar Aê Dá pra abrir Dá pra abrir aqui E dá pra ir ali Aqui é pra sair Vamos lá Ah Damien? Damien? Não, eu sou o Cliff Uau Vocês são muito parecidos Guardas Espera, para O Damien me enviou Como você escapou? Escapar? Eu não tenho motivo pra escapar, cara Então você não tá Você tá cooperando com eles, né? É Duh Cliff, escuta O que eu quero saber mesmo É sobre o assassinato Do comandante Lucas O comandante dos pacificadores? O que tem ele? Você Ou o seu grupo Mataram ele? Sem chance Não somos suicidas E também temos peixes maiores Pra pegar Tipo você Por exemplo Sim Eu? Que merda você quer? Você e o Damien Ainda não perceberam? Ah Eu amo meu irmão Mas ele é meio lerdo Sempre foi Caramba O que tá acontecendo aqui? Chamei o Damien pelo rádio Damien? Damien, é o Wade Tá me ouvindo? Câmbio Achou o Cliff? Sim, mas Aí, mano Se ajudou pra caramba Mandando aqueles moleques Deixou o Dr. Walts bem feliz Walts? Ele é o chefe aqui Chefe? Cliff? O que? Eu não tô entendendo É Eles me sequestraram Mas eu me juntei à equipe bem rápido Tinha que fingir que eles iam me matar Pra fazer você entrar no esquema E seguir ordens Você fez O que? Fala de ser chorão Foi o único jeito de fazer você entrar no jogo Como pode fazer isso comigo? Com todos aqueles meninos Que você me fez sequestrar Pra morrer Relaxa, irmão Foi tudo por uma causa maior Causa maior? Pra quem? Pro chefe, é claro E agora você acabou de entregar o cara Que o chefe mais queria Caramba, hein Caiu na armadilha de novo É ele, pessoal O cara que roubou o brinquedo do Dr. Que beleza, hein Se ferramos nessa missão aqui Porra Do que você tá falando? O Dr. vai ficar feliz Caramba, eu morri aqui, velho Oh, batirão e não é uma vida mais boa vou curar de novo os caras não deixou nada para nós aqui o filho de uma égua o objetivo atualizado vamos para cá caramba caramba não porra de peregrino caramba caramba vacilão caramba morreu assim de joelho caramba 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 Mas ele tá aí já, meu filho? Esperou? Caramba Ferrou, hein? Olha aí, meu filho Caramba, muitos picados aqui, velho Olha aí Boa Ah, louco Oh, sacanagem Vocês vacilão Bom Vamos dormir aqui Porque a noite é perigoso, velho Eu gostava do estilo de liderança do Lucas Sempre improvisando na hora Isso era porque os planos originais dele sempre se fodiam rapidinho Vamos pra nossa cama lá Vamos dormir Oh, caramba Onde é a nossa cama aqui? Todo mundo na rédea curta Eles ainda conseguiram matar ele Porque tinham medo dele Ah, é aqui mesmo É lá em cima, acho É Aqui, ó Onde é a nossa cama? Ué Caramba, lembra onde põe a nossa cama agora aqui? Aqui Aqui não é Deixa eu ver se é aqui embaixo Caramba, lugarzinho ruim de achar, hein? Aqui, ó Caramba, velho Vamos dormir aqui Beleza Oito horas da manhã Vamos seguir agora lá pro nosso objetivo Pra mim isso é difícil de imaginar O que barulho é esse? Vamos ver se tem alguma coisa de bom pra gente fazer aqui Vamos ver Mina Consumíveis e flechas Só isso? Vamos aprimorar Dá pra gente aprimorar aqui nossa faca de arremesso Nossa vida e nossa gasoa A gente tem 1.883 pontos Vou melhorar aqui a Nossa faca de arremesso Finalmente Um comprador inteligente Nossa vida Dá pra gente aprimorar também A 320 E nossa gasoa Peça de criação Bom, aqui não vou comprar nada, não Se cuida agora Ouviu? Vamos ver aqui Aqui tem arma Armas Tem bastante coisa Luva Mas tudo level 1 Nível 1 Acho que não compensa comprar Umas armas nível 1 também 595 essa espada aqui É triste quando você vai embora Então volta qualquer dia Vamos lá Vamos seguir lá pra nossa missão Olá cidadão Bem-vindo ao centro de comando Dos pacificadores Ué Fizou o portão daqui Aqui Boa Bom Temos que seguir pra cá Agora Pessoas desaparecidas Fale novamente Com Daemon Deixa eu ver como está Nossa vida Aqui Já era Nossa arma aqui Restaurou nossa vida A gente dormiu Parece que Melhorou Melhorou Opa Acho que dava pra subir ali Então por aqui 188 metros 188 metros Vamos pra cá Opa Opa Vou pegar recurso aqui Recurso nunca é demais Com licença Com licença meu querido Bom Vamos pra cá Agora aqui Boa 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 Bom Oонь Abaixinho Bele Bom Oou Loco Vamos lá. Opa. E aí, meu irmão? Vamos lá falar com o carinha lá, né? Tem algum jeito de entrar na torre? Tem algum jeito de entrar na torre? Na verdade, não. Não por métodos normais. Teve gente que tentou escalar o muro, mas esses normalmente acabam estatelados no chão. Eu vou tentar. Que beleza. Esse daemon dificultando pra gente. Esse cara é a torre da igreja. Vamos lá. Vamos lá tentar escalar essa torre. Espero que a nossa estamina dê conta, né? Como que eu vou escalar isso aqui? Por aqui? Por aqui? Meus filhos há meses por causa desse bloqueio gentil do centro. Bom. Aê. Calma aí, meu filho. Ué. Não é que não. Então, onde que é? É, mas como que eu vou subir por ali? Complicado, hein? Ué. Ué, a mãe subiu aquela hora. Sim. Beleza. Vamos ver se tem algum lugar que vem subir. Vamos ver. Vamos ver. E agora? Espero que seja por aqui. Opa. Nossa, achei que ia cair, velho. Quer passar direto ali. Eu acho que ele ia ser por aqui mesmo, porque... Não tem outro caminho, né? Pelo menos o que eu... O que eu vi, não. O que aconteceu? Eu fiquei sem água por dois dias e tudo começou a ruxar. Ai, cara. Como tá a sua mão? Um pequeno imatório. Nem dorme mais. Se você quiser salir, posso vender pra você. O que? Com quem você conseguiu? Alguém que eu encontrei por aí. Um estranho, mas com preço justo. Bom. Caramba, velho. Caramba. Bom. Vamos lá. É, não, não. Deixa eu ver. Ali eu tentei e não deu. Se for aqui por cima. Ué. E agora? Isso aqui rola? Não. Caramba, velho. Chatinho, hein? E subir aqui. Deixa eu ver. Ah. Beleza. Boa. Aí sim, ida. Caramba, velho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. A gente veio dali, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Opa. Aqui. Come aí, meu filho. Puxa, vamos lá, vou andar aqui pelo meinho aqui, aê. Boa, recursos, beleza, fechado. Aê, abre aí meu filho, boa. Esse doidão, velho. Relaxa, Damien. Vamos os dois relaxar. O que que você quer? Conversar. Sabe o quê? Sobre seu irmão. Sobre o Cliff, sobre seu irmão. O que tem ele? Primeiro eu... Eu preciso me desculpar. Por quê? O que aconteceu com ele, Aiden? Bom, eu... Olha, é justo que você saiba... Saber o quê? Que é culpa minha. Eu matei ele, não você. Então você quer que eu cure? É isso? Jogando sal na minha ferida? É claro que você matou ele! Você acha que isso muda alguma coisa? Pra alguém? Pode ser que mude. Tirar um pouco do peso dos seus ombros. Boa tentativa, mas não, Aiden. Não! Eu causei tudo isso a mim mesmo. A mim? Aquelas pobres vítimas? Ao meu irmão? Até a você. E talvez eu devesse só viver com isso. Mas eu não quero. Pelo menos não por muito tempo. Só por mais, digamos, 15 andares. Eu dou conta disso. Deixa eu ver. Adeus. Aiden. Não! Pulou mesmo, cara? Caramba! Pessoas desaparecidas. Subiu de nível de combate. Temos um ponto de habilidade. Caramba, velho! O cara pulou mesmo. Achei que ele não ia pular. Vamos ver aqui nosso ponto de habilidade. Desvie na hora certa para deixar o inimigo atordoado. Pressione R1 ao se mover para trás ou para os lados. Tem esse aqui. É, aqui a gente não tem ponto. Então tem que ser esse aqui mesmo. Beleza. Caramba, velho! Vamos descer daqui agora, né? Dá para ser por aqui? Ou não? R1. Dá. Descer aqui, sim. Sem morrer. Vai ser meio difícil. Esse é um lugar para a gente pular, né? Caramba! Caramba! Deu muito certo, não. Bom, beleza. Deixa eu ver aqui agora. Bom, agora temos que ir nessa missão aqui. Missão, a única saída. Faça trabalhos no bazar e conquiste a confiança da Sophie. Já fizemos isso aqui, né? Missão principal. Tem que fazer mais missão? Tem que fazer mais missão? Mas quando o comandante deles morre, viram o lugar de cabeça para baixo. Vamos falar com ela aqui? Para ver o que que acontece. Deixa eu ver aqui. É. Quando eu morrer, quero ser cremado e espalhado pela rua. Maestro da minha família. Dá para a gente falar com ela, não? Vamos ver o que tem de bom aqui. O que te chama a atenção, meu rapaz? Barra UV. Vamos ver. Aprimorar. Não. Estou pronto para atingir. Alci. Ajudar. Bom, cadê a Sophie? A gente está aqui, né? Ué. Cinco anos atrás. Deixa eu desmarcar isso aqui no mapa. Deixa eu desmarcar isso aqui, ó. Bom, acho que eu tenho que fazer outro serviço com... Outro serviço, né? Para mais alguma pessoa. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Já deu um tempo bom aí de vídeo. Eu vou... Encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente... Vê o que tem que fazer. Mais uma missão aí. Para conquistar aí a Sophie, né? Já fizemos uma. Tem que fazer mais. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se puder, deixe seu like. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo aqui da série. Valeu, pessoal. Um grande abraço. E até mais!